André, em que hipóteses que eu tenho a ação penal personalíssima? Qual é a hipótese que o processo vai se iniciar por queixa, através do ofendido, sendo que se ele morrer ou ficar incapaz, a ação penal é extinta? Eu tenho um caso só, que é o induzimento à erra essencial e ocultação de impedimento para casamento. Então, na verdade, ainda isso é crime, isso vai ser extinto, claro, com a reforma do código penal, eu acho que é o primeiro crime que vai ser extinto. Mas é quando um dos cônjuges, ele esconde algo do seu consorte, onde se o consorte soubesse, ele não casaria. 236 do código penal, olha o que ele fala, contrair casamento, induzimento, induzindo em erro essencial um outro consorte, um outro contraente. Ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. É claro que se for casamento anterior, ele está no 245, crime de bigamia. Se o que ele está escondendo é um outro casamento, é bigamia. E ele pode esconder milhões de outras coisas. Como, por exemplo, o fato dele ser transexual. É possível, André, casamento de pessoas do mesmo sexo? Claro, desde que eu saiba, evidentemente. Eu não, né? Ou outra pessoa. Não é isso? Claro, cara, tem que saber. Olha, meu nome era Manuel, virei Vanessa. Não há problema nenhum. Mas a pessoa tem que saber. Esconder isso do consorte é crime. Está claro? Por quê? Porque o culto induziu um erro essencial. Não sou mulher. Sou homem. Ou então, o impedimento. Ocultar é um outro impedimento. Está claro? Como, por exemplo, eu sei que é difícil isso hoje acontecer. A impotência coeunde. O cara tem impotência coeunde. O cara não tem a virilidade para manter a relação sexual com a sua esposa. Só que ele esconde isso antes de casar. É difícil esconder isso. Eu sei disso. Você deve estar me olhando. Pô, como é que vai esconder isso? Está claro? Mas é possível. Não é impotência generande. Impotência generande é o cara que é estéreo. E se ele esconder, ela fala, olha, a gente pode adotar um filho. Então, não seria algo que impedisse o casamento. Agora, a impotência coeunde. Ele não tem como manter a conjunção carnal com a mulher dele. Ele deveria falar isso antes. E a mulher escolhe se quer casar ou não. Está claro? Inclusive, condenações graves que a pessoa esconde, a doutrina entende que é erro essencial. O caso que eu sempre falo em sala de aula, né? Meu amor, por que Deus não cruzou os nossos caminhos antes? Aí o consórcio fala depois de casar. Não foi bem Deus que não cruzou, não. Foi o juiz da vigésima terceira vara criminal. Que me condenou por estupro com resultado morte. Estupro de vulnerável com morte. Estuprei uma menininha de quatro anos e depois degolei ela. Mas já paguei, meu amor. Já cumpri minha pena. Fiquei 18 anos preso. Inclusive, lá fui estuprado também. Então, já paguei a minha conta e estou aqui. Porque eu te amo. Mulher arregala o olho, né? Fala, meu Deus do céu. Sai daqui. O que diz o parágrafo único? A ação penal é privada. Porque depende de queixo. Do contraente enganado. E não pode ser intentada, se não depois de transitar em julgado, a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Então, na verdade, dá-se a ideia de que não é possível haver a sucessão processual. Depende de queixa do contraente. Então, é a queixa dele. Tá claro? Enganado. E não pode ser intentada, se não depois de transitar em julgado, a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. O casamento. Então, não se admite o quê, gente? A sucessão processual. E o 31, ele fala o quê? Ó, 31 do CPP. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer a queixa ou prosseguir na ação penal, cabe ao Cade, C-A-D-I, cônj, ascendente, descendente ou irmão, nesta ordem. Então, André, por que que você está falando que a ação penal é personalíssima na ocultação de impedimento a casamento? Porque a lei fala contraente. E contraente é um só. Tá claro? E na ação penal privada, é possível prosseguimento da ação penal na hipótese de sucessão? Sim. Quando é que a pessoa sucede? Quando ela morre ou é declarada ausente? A doutrina também tem de possível a incapacidade absoluta do agente. Tá claro? Ah, mas aqui fala cônjuge. Aí, ascendente, eles dizem, irmão, cônjuge, tem que ser casado. Incluir companheiro deve ser considerada analogia em Malamparten. Quanto menos pessoas tivermos com o direito de representar, melhor para o réu. Então, há uma ideia do seguinte, não me venha com essa história de que, professor, quando ele fala cônjuge, eu devo pegar o artigo 226 da Constituição, onde ele equipara o casamento, a união estável. Então, onde eu leio cônjuge, eu também leio companheiro. Certo, professor? Errado. Se eu fizer essa analogia, eu estou fazendo uma analogia em Malamparten. Ah, professora, eu entendo que isso é garantismo penal e interpretação conforme a Constituição. Meu amigo, é interpretação conforme a Constituição para dar garantias para o réu. E não para dar garantias para quem está entrando com uma ação penal. Então, me parece que comparar cônjuge e companheiro seria uma analogia em Malamparten. Está claro? É óbvio que essa questão é controvertida. Se você estiver fazendo prova para o Ministério Público, você vai dizer que eu estou fazendo uma interpretação conforme a Constituição, onde houve uma equiparação de cônjuge e companheiro. O código de processo penal é de 1941, tem que ser feita realmente uma nova interpretação disso. Está claro? Você vai rebater como? Pelo princípio da irrefragabilidade, eu tenho que fazer uma lei e colocar cônjuge ou companheiro, cônjuge ou consorte, ou botar o texto adequado de acordo com o direito de família. Beleza? Eu estou aqui na parte de processo penal, então, na verdade, para mim, isso seria analogia em Malamparten. Está claro? Mas, André, qual é o prazo que a pessoa tem para prosseguir na ação penal? Na hipótese de ação penal privada, qual é o prazo? Artigo 60. Olha o que ele fala. Nos casos em que se procede mediante queixa, considerar a perempição. André, o que é a perempição? É a desistência da ação penal. Então, na verdade, o artigo 60 fala das hipóteses de desistência da ação penal. Várias as hipóteses, quatro as hipóteses, mas eu vou falar duas que parece que eu estou desistindo. E a desistência gera a perempição. Em que hipótese? Quando, iniciada essa, o querelante não promover o andamento durante 30 dias seguidos. Então, André, quando é que eu vou ter a perempição? Quando é que eu vou... Perempição é uma consequência jurídica da desistência da ação penal. Privada. Você vai ver que o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Não é isso? Mas a ação penal privada pode haver desistência? Pode. E o que o juiz decreta? A perempição. Quando que eu entendo que ele desiste? Quando ele é intimado a promover o andamento no processo e ele não dá o andamento nos 30 dias seguidos a essa intimação. Ou então, o que me interessa, quando ocorrer a sucessão processual, que é na hipótese do seu falecimento ou da sua incapacidade, não comparecer em juízo o Cade. 36. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Qual o prazo? No prazo de 60 dias. Qualquer das pessoas do artigo 36 a quem cabe fazê-lo ressalvado o disposto no artigo 36. O que que diz o artigo 36? Se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o cônjuge e em seguida o parente mais próximo na ordem de enumeração constante do 31. Podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação caso o querelante desista da instância ou a abandone. Então, André, qual é a regra que eu tenho? A ação penal personalíssima morreu, incapaz ou ausente, babou. A ação penal privada morreu, ficou incapaz, ficou ausente, eu chamo o Cade nessa ordem pra dar prosseguimento da ação penal no prazo de 60 dias. Maravilha? Tranquilo? E quando é que eu tenho hipótese que o próprio querelante vai desistir? Quando ele é intimado pra se manifestar sobre algo, pra realizar determinado ato processual e ele, sem motivo relevante, deixar de promover o andamento por 30 dias consecutivos. Tranquilo? Sem mistério. E por último, gente, ação penal privada subsidiária da pública. André, quando é que eu tenho ação penal privada subsidiária da pública? Já estudei com vocês e vou estudar melhor que a própria Constituição no artigo 5º inciso 59 falou que é possível ação penal privada subsidiária nos crimes de ação penal pública. Que hipótese é essa? quando houver inércia do Ministério Público. Então, na verdade, a Constituição falou o seguinte, olha, a própria vítima pode controlar o princípio da obrigatoriedade do promotor que tem que oferecer denúncia. Olha o que diz o artigo 29. Será admitida a ação penal privada nos crimes de ação penal pública. Será admitida a ação privada subsidiária da pública se esta não for intentada no prazo legal. Sublinha prazo legal, bota artigo 46. 5 dias presos, 10 dias e 15 dias soltos. Não interessa agora. Cabendo MP aditar a queixa, repudiar-lhe oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recursos e a todo tempo no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Não vou explicar isso agora. O que eu quero que você entenda é que eu tenho três tipos de ações penais. A privada, exclusiva privada, personalíssima e a ação penal privada subsidiária da pública. No caso em que o Ministério Público ele é inerte. Já vou avisando, inércia é quem não faz nada. então não vai caber a ação penal privada subsidiária da pública quando o Ministério Público pediu arquivamento. Quando o MPP pede arquivamento do inquérito ele não está sendo inerte. Ele só vai ser inerte quando ele receber os autos de inquérito policial e não fizer nada no prazo legal. Depois que esse prazo legal se esgotar que está no artigo 46 é que vai caber o prazo de seis meses para a ação penal privada subsidiária da pública que nós vamos conversar em momento oportuno. Está claro? Então vemos aqui as espécies de ações penais privadas e no nosso próximo bloco o importantíssimo os princípios da ação penal. Vamos dar os princípios da ação penal pública e os princípios da ação penal privada. Maravilha? Um forte abraço e até lá.